Música Vem cantar, o canto é fácil Vem cantar, com Vinícius de Moraes Vem cantar, o canto é fácil Vem cantar, com Vinícius de Moraes Magistral, magistral Faz da noite a irmã Engalando a manhã Com a luz do carnaval Na india, quem está musa Escravizado, cruza Sorri bem da mal Poeta, é sua primazia Ao relevar que a poesia É a fantasia ideal Para viver um grande amor Do exílio a linda flor A árvore de ouro é real Menestrel de mil canções Seu verso é mel em nossos corações Menestrel de mil canções Seu verso é mel em nossos corações Viajou, viajou Sobre as asas da paixão Entendou o coração Deu a um pouco esperança Deu a um pouco esperança Peçou em todos os compastos Achou cem mil abraços Amor e foi criança Vem cantar, o canto é fácil Vem cantar, com Vinícius de Moraes Magistral, magistral Magistral, faz da noite a irmã Vem galã na manhã Com a luz do carnaval Na embriaguez da musa Escravizado cruza Sonho e bem da mal Poeta É sua primazia Ao relevar que a poesia É a fantasia ideal Para viver um grande amor Do exílio ali da flor A arca de ouro é real Menestrel de mil canções Seu verso é mel em nossos corações Menestrel de mil canções Seu verso é mel em nossos corações Viajou, viajou Sobre as asas da paixão Entregou o coração Deu ao corpo esperança Pessou Em todos os compássos Achou cem mil abraços Amor e foi criança Vem cantar, o canto é fácil Vem cantar, com Vinícius de Moraes Vem cantar, o canto é fácil Vem cantar, o canto é fácil Vem cantar, o canto é fácil Vem cantar, o canto é fácil